Bom dia! Vai onde? Cheguei agora e ele corre. Por que ele correu de mim, Doralice? Viu isso? Eu dei bom dia, sendo que não é bom dia, gente. É boa tarde, tá um sol. Segunda-feira. Segunda-feira tá um dia lindo. Bob, boa tarde. Vem aqui, meu amor. Olha, Doralice, ele correndo da mamãezinha dele. Eu falo assim, vamos gravar um vídeo? Aí ele se empolga e sai correndo. Já acostumou. Vai catar o bichinho. Bob, gente, continua curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, compartilhando. Estamos de uma 10k. Mas, igual eu falei com vocês, mais importante do que o 10k é assistir os vídeos, comentar, participar. Vocês estão sempre comentando. Eu já quero agradecer vocês por sempre estar comentando um vídeozinho do Bob. Elogiando. Falando que podemos melhorar. Olha aqui, ó. O que que tá dando? Hum, tá bom. Tá, gente? E aqui, é o pé de jabuticaba. Lembra vocês que esse dia, foi de semana passada, eu mostrei o pezinho, cachorritinha pequenininha. Vocês acreditam que já tá dando a jabuticaba, gente? Já tem madura. E elas são deliciosas, que são docinhas. Não pode comer o meu caroço. Delícia. Muito boa. Bob, vem cá, tô fazendo o que aí? Não me der não, Bob. Não me der não. Vem cá com a mamãe. Para de arrumar a ideia aí. Vamos? Esse Bob é um arrumador de ideia, vocês sabem disso, né? Adoro aprontar. Tchau, Bob. Tchau, Bob. Quando ele quer, ele vem. Gente, olha que dia lindo. Segunda-feira. Dia 5 de fevereiro. Meireiro. 2024. Olha que dia lindo. Vem, Bob. Desejo vocês uma semana linda. Abençoada. Por Deus. Manda aí da cidade de onde vocês estão falando. Pra gente mandar um beijo. Cadê ele? Oxe. Ó, ó, ó. Eu não olhei na mãe dele. Tá vendo ele, gente? Acho que ele tá lá no cantinho do muro. Vem, Bob, vamos. Bob. Esse aqui. Aceu, mamãe. Aceu. Queria dar um susto nele, mas não deu, não. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Vamos aproveitar um pouquinho só, que está lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.